vai meninos mas não na mamãe nem acho que é muito gelado Sander minha bunda congelou do meu pequeno acidente gente está muito profundo chato agora vou jogar uma no Thomas Thomas filho 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 não 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 Ai amor, eu vou quebrar essa câmera, você me ajuda Você é fixa Vou te jogar mais um Tomas Toma essa câmera que eu vou quebrar Agora já não filmou mais nada, amor Tá morrendo